Uma boa tarde aos irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Nós estamos debaixo desse tema maior que é edificado sobre a rocha, analisando a relação do cristão com o Estado. E desde a primeira palestra que eu tenho dito que o exame desse ponto da relação do cristão com o Estado, como o exame de qualquer outro ponto que diga respeito às nossas convicções éticas, o povo de Deus deveria ter a convicção de que temos que firmar essas convicções nossas a partir da palavra de Deus, ou seja, edificados sobre a rocha, e procurar ter a nossa percepção, a nossa opinião, a nossa compreensão de vida em cima daqueles parâmetros que as Escrituras Sagradas colocam para nós. Então, dentro desse espírito, nós abordamos esse tema com esse roteiro, examinando as interações de João Batista com o governo, depois as interações de Jesus, depois as de Paulo, depois as de Pedro. E hoje nós queremos falar sobre confrontando o desafio social. E na segunda palestra, vamos falar sobre a globalização. Quando nós falamos de confrontar o desafio social, o subtítulo é exatamente responsabilidade do governo, do indivíduo ou da igreja. O que é que a Bíblia tem a dizer? Tem a nos ensinar sobre essa questão. É inegável que na nossa terra nós temos diversas carências físicas, carências que o nosso povo atravessa. Essa carência pode ser uma carência sistêmica já prolongada, às vezes é causada por uma tragédia, muitas vezes é uma tragédia pessoal, uma tragédia só na família, mas ela pode ser uma tragédia numa comunidade, como nós temos muito conhecimento aqui na nossa região. Eu sou de Recife, então conheço bem a região. Aqui os períodos de seca, onde nós clamamos por chuva, e às vezes a chuva vem com bastante abundância, e nós temos os problemas das enchentes também. Enchentes que são muito frequentes no sul do país. E uma crise grande que nós temos confrontado nos últimos anos, não sentimos isso tanto aqui no Brasil, ainda, mas já está chegando por aqui, que é a crise de refugiados. Refugiados que são deslocados de seus locais por situações de guerra ou de perseguição, e verdadeiras peregrinações, histórias de horror. Então temos grandes carências físicas. E o cristão, ele tem a conscientização de que a maior carência, obviamente, é a carência espiritual. Nós não estamos colocando isso daqui como prioridade sobre as carências espirituais e a questão do relacionamento com Deus. Não, essa é a nossa missão principal. Mas, dito isso, o que é que nós fazemos com relação à solidariedade que devemos ter com o nosso próximo? Isso é dever de quem? Quem é que tem que agir? E qual deve ser a nossa percepção, ou as nossas expectativas ao que deve fazer a igreja, ao que deve fazer o governo? Três textos da Palavra de Deus nos falam a respeito dessa questão e eles servem de pano de fundo as coisas que nós vamos comentar aqui. Salmo 22 a 28, Gálatas 6, 10 e 1 João 3, 17 a 18. Eu vou projetar esses textos aqui, então não precisamos fazer referência às nossas Bíblias, mas eu vou projetar e eu queria que nós lêssemos então esses textos aqui até para nós acordarmos um pouco aqui nessa morna tarde de Campina Grande. Salmo 37, 22 a 28. Vamos ler? Salmo 37, 22 a 20. Salmo 38, 22 a 20. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Um texto da Palavra de Deus que nos fala aqui dessa situação que deve ser almejada para todos, por todos e para todos, onde Deus toma conta de nós, inclusive das nossas carências e aquele que é temente a Deus e confia em Deus para a sua saúde espiritual, tem também as suas provisões satisfeitas aqui nesta terra. Mas isso faz com que o povo de Deus tenha que ser compassivo, é o que o Salmo nos ensina, de tal maneira que nós sejamos uma bênção e a nossa descendência também. Gálatas 6, 10. Vamos ler esse verso curtinho aqui. Uma colocação bem interessante e uma ordenação de prioridades que nós vamos analisar. E 1 João 3, 17 a 18. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Outro trecho pertinente da palavra de Deus. Mas no começo nós falamos sobre o desafio social. Que desafio social é esse? Certamente nós estamos aqui falando de pobreza, miséria, carências físicas do nosso povo. Tragédias, como eu já mencionei, e às vezes perdas irreparáveis. E nós sabemos que todos precisam da salvação, mas esse não é o escopo do nosso exame. Então depois, irmãos, não saiam dizendo que o palestrante veio aqui pregar sobre a teologia da missão integral, dizendo que você tem que primeiro cuidar do corpo e depois da alma. Não, não é isso. São duas situações bem específicas e a palavra de Deus nos mostra verdadeiramente qual é a prioridade, é estarmos de bem com Deus, reconciliados com Deus, e nós somos propagadores das boas novas e salvação. Mas, isto posso, nós temos sim responsabilidades uns com os outros. E queremos saber o que é que a Bíblia tem a dizer sobre beneficência, auxílio e ação social. Quais as nossas responsabilidades pessoais para com os necessitados. E cumprir as diretrizes da palavra é o grande desafio social para os que professam a fé cristã. Esse é o desafio social. É cumprir aquilo que a palavra de Deus nos determina e nos diz o que devemos fazer e que tipo de atitude nós devemos ter para com aqueles carentes ao nosso redor e que Deus muitas vezes coloca na nossa frente, no nosso caminho. É verdade que quando nós abordamos a palavra de Deus, nós vemos que a pobreza é uma realidade incontestável. Mateus 26, 11, traz essa seguinte colocação. Os pobres sempre os tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vocês lembram qual foi o incidente em que isso aconteceu? Foi quando os pés de Jesus foram lavados com aquele ungüento de alto preço e houve uma reclamação exatamente de Judas, que não era a pessoa mais honesta do mundo. Ele metia a mão no tesouro, ele cuidava de si mesmo e não dos outros, mas pretensamente aqui ele estava cheio de autojustiça e fez uma colocação condenando aquele ato de adoração a Jesus. E Jesus disse, olha, ela está prestando uma adoração à minha pessoa e eu estou aqui cumprindo a minha missão e não vou estar aqui nessa missão para sempre. Estarei com os discípulos e conosco ele está à destra de Deus, mas a sua missão na terra estava culminando ali, chegando a um fim. Esse mesmo texto em João, capítulo 12, versículo 8, diz assim, Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então é quase idêntico o que João registra daquilo que é registrado por Mateus. Mas notem aqui essa questão interessante em Marcos. Marcos diz assim, Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. É fascinante a gente fazer um estudo comparativo dos evangelhos, porque cada um tem uma perspectiva diferente, às vezes adiciona detalhes diferentes. E aqui, em Marcos, nós temos uma adição, que não é uma adição àquilo que foi falado, mas é uma adição ao que foi registrado. Obviamente que tudo que temos nos evangelhos é um resumo daquilo que Jesus Cristo falou. Então não é de espantar que um evangelista registre um detalhe a mais aqui ou ali, e por isso que quando nós pegamos todo o relato dos evangelhos, nós temos uma visão mais completa, mais coerente daquilo que foi dito. Então não somente Jesus disse, Os pobres sempre os tendes convosco, mas ele disse, Quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Ele não estava descaracterizando a necessidade de se fazer o bem àquelas pessoas. A pobreza é uma realidade incontestável, e Jesus afirma essa realidade. Mas vejam, não é uma visão imutável, isso não é uma prescrição à sociedade da parte de Deus. Jesus não está dizendo, Cuidem para que vocês sempre tenham pobres. Não, ele está dizendo, Como o pecado é uma realidade, e os efeitos do pecado, eles produzem pessoalmente, e às vezes sem nenhuma conotação pessoal, mas estruturalmente na sociedade, ele vai produzir carências, problemas, pobrezas, e necessidades de auxílio, e de se chegar perto das pessoas que estão atravessando situações de dificuldade. E lá em Marcos nós temos então, Podeis fazer-lhe bem. Qual é a prescrição para uma sociedade justa e afluente, uma sociedade temente a Deus? Isso nós temos lá em Deuteronômio 15, 4, 5. Só para relembrar, quando Cristo diz, Os pobres sempre tereis entre vós, ele não está dizendo, É assim mesmo, joguem a toalha, vocês não podem fazer nada. Não. Ali é um registro, naquela situação específica, do que estava acontecendo, e o bem àqueles que têm carência, pode e deve ser feito. Mas em Deuteronômio 15, 4 a 5, nós temos um texto aqui que elucida essa sociedade ideal que foi formada e firmada por Deus lá do Antigo Testamento. Vamos ler esse trecho aqui? Para que em ti não haja pobre, pois o Senhor, teu Deus, te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Vejam, esse é o ideal, é com relação a essa situação ou na direção dela que nós temos que trabalhar e lutar, principalmente aqueles que Deus coloca ao nosso redor, com quem nós temos contato, e aqueles ainda com uma prioridade maior, aqueles que estão dentro da Igreja de Cristo que fazem parte do povo de Deus. A eliminação da pobreza dentro dessa sociedade estruturada por Deus, ela viria como consequência do cumprimento dos mandamentos. porque os mandamentos e as ordenanças de Deus, eles fazem com que nós olhemos para Deus, coloquemos o nosso foco em Deus e sejamos menos egoístas. Olhemos para o nosso próximo como consequência do nosso olhar estar fixado em Deus e naquilo que Ele quer de nós. Então, é nesse sentido que nós vemos e podemos aprender muito quando nós vemos dentro da estrutura da sociedade o que Deus fez no sentido de cuidar dos pobres e oprimidos. Lá no Antigo Testamento, nós vemos com frequência os órfãos, viúvas e estrangeiros como sendo uma categoria que tinha uma proteção toda especial e que deveria merecer uma atenção específica do povo de Deus. A atenção específica do povo de Deus. Por quê? Numa sociedade principalmente patriarcal onde as famílias elas eram aglutinadas e um cuidava do outro, aqueles que eram órfãos e perdiam o seu pai, a sua mãe ou ambos, eles estavam destituídos dos pilares de sustentação para que eles pudessem progredir e terem as suas provisões materiais ali satisfeitas. Então, o povo de Deus tinha que cuidar dos órfãos. Semelhantemente às viúvas, elas eram por vezes estigmatizadas e elas tinham que ser cuidadas. Os estrangeiros, eles vinham até o Israel e eles se agregavam ao povo de Deus e adotavam a adoração ao Deus verdadeiro e Deus os tocava e os regenerava, mas eles não tinham família por perto, eles não tinham a mesma estrutura de apoio, então por isso que essa categoria normalmente é sempre mencionada de forma tripla esses carentes, órfãos, viúvas e estrangeiro. Você sabia que a Bíblia contém orientações sobre como deve ser o relacionamento do cristão com o Estado? Para aprender mais sobre esse assunto, não deixe de conferir os outros cinco episódios da série O Cristão e o Estado, que está disponível gratuitamente na nossa plataforma BLESS. Dois versículos aqui, vamos ler eles na sequência, Êxodo 22, 22 a 24 e Deuteronômio 27, versículo 19, vamos ler? A nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. E Deuteronômio, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva e todo o povo dirá amém. Gente, são palavras fortíssimas, que emanam de Deus, é Ele que se coloca como protetor dessas pessoas e obviamente essa proteção, ela é realizada através do povo de Deus, através das pessoas e ai daquele que ousasse se aproveitar da situação de fraqueza que essas categorias latentemente apresentavam. Eram as categorias de menor proteção, eram aquelas que tinham maior possibilidade de entrar numa situação de pobreza sistêmica e por isso elas são alvo de uma atenção especial. No Novo Testamento nós vamos ver esses cuidados reafirmados aqui. Pelo menos em Mateus 23,14 nós vemos a exploração dos mais fracos sendo condenada e em Atos 6,1 uma necessidade de justiça e igualdade de tratamento para com essas categorias principalmente aqui o caso das viúvas. Leamos Mateus 23,14 Ai de vós escribas e fariseus e hipócritas porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então o que Jesus está ensinando aqui é que não adiantava de nada aquela religiosidade toda aquela fachada uma religião de fachada orações proferidas de tal maneira que eram para que as pessoas vissem e se admirassem da religiosidade daqueles líderes mas na realidade eles estavam devorando as casas da viúva das viúvas e para se justificarem faziam orações faziam proferiam palavras belas aprendemos em outro incidente também que eles diziam não se você se compromete a trazer uma oferta e aquela oferta você separou para trazer para o templo então você pode descartar um dos mandamentos que é honrar pai e mãe e você pode inverter aquilo que Deus colocou como sendo a prioridade que é o cuidado dos seus essa era o pecado esse era o pecado essa era a situação ali com escribas e fariseus em atos 6 1 vamos ler ora naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária temos aqui a igreja incipiente nascendo ali na sua era neotestamentária e então temos as viúvas dos hebreus sendo cuidadas com mais carinho desvelo atenção do que aquelas dos que eram de outras províncias daqueles que estavam mais ligados à cultura helênica essas estavam sendo essas estavam sendo desprezadas então o texto diz que essa controvérsia surgiu e para que houvesse justiça e igualdade de tratamento é que nós temos a instituição do diaconato aquelas pessoas que iriam especificamente olhar para essas carências esses cuidados continuam sendo reafirmados aqui nas cartas aqui de paulo primeiro em primeiro timóteo aqui 5 3 a 4 depois nós temos em tiago capítulo 1 versículo 27 então lendo aqui primeiro timóteo capítulo 5 vamos ler honra honra as viúvas verdadeiramente viúvas mas se alguma viúva tem filhos ou netos que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores pois isso é aceitável diante de Deus interessante a priorização que é colocada na palavra de Deus se existe carência na família imediata é aquela que deve merecer a nossa atenção e nós somos encontrados faltosos perante Deus se negligenciarmos o cuidado com familiares imediato tiago 1 27 nos fala da religião verdadeira aquele que tem o coração verdadeiramente transformado aquele que confia em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si ele não pode ficar insensível às situações de carência leiamos o texto aqui a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo ter cuidado daqueles que Deus coloca no nosso caminhar e ter cuidado obviamente do nosso testemunho da nossa vida fazer aquelas coisas que agradam a Deus isso é a essência da religião verdadeira e é assim que colocamos em prática as coisas que nós professamos o nosso cristianismo não é somente da boca para fora mas tem que ser vida vida colocada em prática e com sensibilidade às situações de necessidade ao nosso redor mas vamos voltar um pouco aqui ao antigo testamento eu vou ler esse texto aqui ele é um pouco mais longo então eu vou ler dar um descanso aí a vocês Deuteronômio 24 17 a 22 e depois Levítico 23 22 dois textos ricos em ensinamentos para mostrar como é que esse cuidado era exercitado na prática aqui diz o texto não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão nem tomarás o empenhor a roupa da viúva lembrar-te ás que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali pelo que te ordeno que faças isso quando no teu campo cegares a messe e neles cresceres um feixe de espigas não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro para o órfão para a viúva será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos quando sacudires a tua oliveira não voltarás a colher o fruto dos ramos para o estrangeiro para o órfão para a viúva será quando vim de mares a tua vinha não tornarás a rebuscá-la para o estrangeiro para o órfão para a viúva será o restante lembrar-te ás de que fosse escravo na terra do Egito pelo que te ordeno que faças isso e Levítico 23 22 repete aqui quando cegar desamece da vossa terra não rebuscareis os cantos dos vossos campos nem colhereis as espigas caídas da vossa cega para o pobre para o estrangeiro as deixareis eu sou o senhor vosso Deus vocês percebem aqui a sabedoria dessas determinações de Deus para aquela sociedade nós temos aqui nesses dois textos e o o pentateuco está evado de demonstrações semelhantes e os livros históricos também de situações reais sobre isso os pobres e carentes aqui eles são alvo de uma assistência social a instrução é dada ao povo e não ao estado eles não tinham que olhar para uma estrutura supra superior que viesse a fazer a assistência social que era responsabilidade de cada um e essa assistência social esses princípios aqui nós extraímos veja são princípios didáticos que devem ser incorporados ao nosso caminhar a nossa vida esses essa essa ação social ela era feita com custos você abria mão da colheita de parte da colheita você tinha a maior parte da colheita você tinha abundância você tinha aquilo que era necessário para você para vender para suprir as suas necessidades da sua família para armazenar aquilo mas os cantos da terra os lugares próximos das bordas era para ser deixado exatamente para aquelas pessoas que não tinham campo para plantar condições para semear condições para colher assim as pessoas são comandadas a abrir mão de parte da colheita e veja a sabedoria dessa prescrição preserva a dignidade de quem é auxiliado por quê? porque eles iriam trabalhar ali também para colher o seu dá oportunidade de trabalho a quem está sendo auxiliado e concede também àquele que auxilia de ver o resultado do auxílio que está sendo prestado e ninguém faz corpo mole achando que uma outra pessoa ou uma outra estrutura é que vai realizar a tarefa social a obra social a obra de auxílio aos necessitados então quando nós examinamos a palavra de Deus nós vemos com muita clareza que temos responsabilidades pessoais muito claras que nos são dadas a primeira delas é obviamente trabalhar trabalhar a melhor maneira de alguém ser auxiliado é com seus próprios esforços trabalhando nós sabemos que o trabalho ou ausência de trabalho pode ser involuntária sabemos a questão do desemprego isso é um problema no nosso país as administrações de Paulo não dizem respeito àqueles que não conseguem um emprego estão lutando e não conseguem mas aqueles que voluntariamente não querem trabalhar então em 2 Tessalonicenses 3.10 ele diz porque quando ainda convosco vos ordenamos isso se alguém não quer trabalhar também não coma gente isso é uma palavra contundente é dura mas vejam o ponto chave aqui é não quer trabalhar é uma ausência voluntária é a pessoa que está se entregando ao ócio desregrado está esperando que haja o suprimento de suas necessidades por outros a forma mais eficaz de não ser carente é trabalhar e Deus estabelece então esse relacionamento qual é a maior ajuda que você pode dar a alguém é dar um trabalho para ele qual é a melhor forma que você tem de ajudar alguém é servir de ponte conseguir um trabalho para ele se você não em cima de alguma coisa que você tem ou possui sua casa ou o que for mas você tem relacionamentos na sua igreja você tem pessoas que você conhece você pode estar sintonizado a essas necessidades e procurando ávidamente colocar de volta no mercado de trabalho aquelas pessoas que estão desempregadas Paulo fala ainda sobre trabalho em Efésios 4 28 e é aqui que nós encontramos um link aqui magistral um relacionamento surpreendente entre trabalho e o auxílio notem Efésios 4 28 vamos ler juntos esse verso para a gente não esquecer aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado muitas vezes eu passei por cima desse verso sem atentar para esse propósito do trabalho porque a gente sempre pensa porque é que a gente trabalha eu sustento sustento a minha família mas veja um dos propósitos mais nobres do trabalho é esse aqui é auxiliar ao necessitado Paulo está dizendo furtar é errado adquirir coisas que não são suas lançando mão da propriedade alheia é errado invadir propriedades esse tipo de coisa que está tão em moda na nossa terra palavra de Deus não vai dar guarida a isso trabalhe mas com que propósito auxiliar auxiliar aqueles que são necessitados e aí nessas responsabilidades pessoais que nós temos nós chegamos no versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas que nós já lemos do começo por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé é um mandamento bastante abrangente façamos o bem a todos obviamente a gente não sai discriminando ou perguntando a gente tenta analisar a situação de carência isso isso aqui é uma ampliação da nossa responsabilidade familiar mas principalmente diz o texto aos necessitados dentro da igreja porque é impensável que dentro da igreja no meio do povo de Deus nós venhamos encontrar pessoas que estão sofrendo penúria pobreza situações de necessidade e que essa situação esse clamor não encontre eco no seio do povo de Deus principalmente aos da família da fé você sabia que a bíblia contém orientações sobre como deve ser o relacionamento do cristão com o estado para aprender mais sobre esse assunto não deixe de conferir os outros cinco episódios da série o cristão e o estado que está disponível gratuitamente na nossa plataforma bless fazer o bem a todos é algo que está também contido em Mateus 25 34 a 40 vamos ler esse junto então dirá o rei o rei o rei a o rei a a a a a a a Então perguntarão os justos Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar o Rei respondendo lhes dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeste eu acho que esse é um texto tão claro que não deveria deixar margens a dúvidas aqui principalmente pela forma carinhosa como Jesus se refere àqueles necessitados se refere a eles como pequeninos irmãos quando nós tomamos e fazemos tomamos consciência e fazemos de coração a beneficência e o auxílio é como se estivéssemos fazendo isso a Jesus que ação gloriosa que é tomar conta das necessidades e dos necessitados que Deus coloca em nosso caminho nossas responsabilidades pessoais significa também mostrar frutos pelas boas obras Efésios 2 8 a 10 é muito conhecido de todos nós porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas nós evangélicos enfatizamos tanto às vezes que salvação não é pelas obras que nós nos esquecemos que as boas obras são fruto da salvação elas são uma consequência necessária de uma vida regenerada de uma vida transformada nós não somos salvos pelas boas obras infelizmente a distorção do evangelho chegou ao ponto de colocar as obras na frente da fé e achar que a salvação ela por aquilo que se fazia não mas uma vez que nós sabemos pela palavra de Deus tantos outros ensinamentos que até a fé é dom de Deus e vem a nós nós lemos que somos salvos não somos salvos pelas boas obras mas para as boas obras e mais ainda Deus preparou para que nós andássemos dela pense nisso cada vez que a gente vê uma situação de necessidade na providência de Deus nós fomos colocados naquela situação e a outra pessoa para que nós também pudéssemos cumprir essa missão de solidariedade que é responsabilidade nossa também nós temos que mostrar frutos pelas nossas boas obras Tito 3.14 carta de Paulo esse jovem pastor diz assim agora conta aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos às vezes você pode até pensar eu não tenho jeito para isso eu fico incomodado gente a palavra de Deus está dizendo aprendam isso se aprende não vem naturalmente não se nós formos seguir os nossos instintos naturais nós vamos cuidar só de nós mesmos nós temos que aprender aos nossos ao povo de Deus aprendam a distinguir-se nas boas obras e aqui está bem específico boas obras aqui não é só enquadramento nos preceitos de Deus mas é boas obras a favor dos necessitados e diz mais para não sermos infrutíferos e aí nós nos preocupamos em repartir segundo a prosperidade concedida por Deus 1 Timóteo 6 17 a 18 diz assim exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir o texto está escrito aos ricos do presente século aí você diz mas eu não sou rico será que não é pense direitinho no tudo aquilo que Deus lhe deu sempre você vai encontrar alguém que tem menos do que você e alguém que tem necessidade e alguém que você pode ajudar o versículo 19 que segue esse texto chama atenção para a verdadeira vida diz assim que acumulem para si mesmo tesouro tesouro sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida então a verdadeira riqueza é aquela vida vivida plenamente debaixo das diretrizes que nós recebemos de Deus então resumindo as nossas responsabilidades pessoais trabalhar fazer o bem a todos mostrar frutos pelas boas obras e repartir segundo a prosperidade concedida por Deus temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus que é o de Jó Jó nos traz lições grandes como ele ele sofreu bastante na sua vida não renegou a Deus como ele aprendeu através do seu sofrimento como ele se manteve um esteio firme como ele foi agraciado e resgatado por Deus daquela tribulação mas como é que Jó confrontou o desafio social do seu tempo tem um texto aqui lá em Jó 29 versículos 12 a 16 que nos fala disso Jó diz assim eu livrava eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse a benção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva eu me cobria de justiça e esta me servia de veste como manto e turbante era minha equidade eu me fazia de olhos para o cego de pés para o coxo dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava notem Jó praticava a beneficência versículo 12 diz que ele livrava os pobres e ele tinha cuidado com os órfãos ele se preocupava com aquelas categorias que depois iriam ser incrustradas dentro da lei de Deus como as categorias que deveriam ser protegidas Jó era abençoado porque atendia aos que vinham a ele ele tornava choro e alegria e com isso ele gerava bênçãos para ele próprio ele se identificava se envolvia pessoalmente com os carentes mas o que é mais interessante Jó não ficava passivo Jó ia atrás das necessidades no versículo 16 diz que ele examinava a causa dos desconhecidos a tradução corrigida que eu acho que até melhor melhor registra isso diz assim dos necessitados era o pai e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência Jó ia atrás de oportunidades para fazer o bem ele não ficava somente esperando e Deus espera de nós essa postura que nós vemos em Jó provérbios 21 13 diz assim o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido Deus espera de nós ações positivas e ele indica que a falta de ação a acomodação vai encontrar o seu desagrado vai receber o seu desagrado clamará e não será ouvido quando nós vemos lá no antigo testamento o caso de Sodoma nós sempre nos lembramos da imoralidade reinante naquela cidade que causou a destruição dela lá no livro de Gênesis no capítulo 19 está registrada a destruição de Sodoma e Gomorra em função da impiedade mas a cidade de Sodoma ela é referida em várias situações e locais na Bíblia e lá no livro de Ezequiel nós temos uma luz adicional que nos mostra o que é que acontecia naquela cidade diz assim eis que essa foi a iniquidade de Sodoma tua irmã soberba fartura de pão próspera tranquilidade teve ela e suas filhas mas nunca amparou o pobre e o necessitado foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim pelo que vendo isso as removi dali descaso social insensibilidade em paralelo a dissolução moral a raiz do problema era prosperidade prosperidade e o descaso pelas coisas de Deus levava ao ócio o desregrado a ausência de conscientização para com a necessidade dos pobres é necessário irmãos que aprendamos então a fazer o bem nós já vimos isso lá em Tiago 3.14 mas Isaías capítulo 1.17 fala da mesma coisa aprendem a fazer o bem atendei a justiça repreendei ao opressor defendei o direito do órfão pleiteai a causa das viúvas aprendei a fazer o bem então essa lição é muito importante porque muitas vezes nós ouvimos o que? eu não tenho jeito para isso ah não isso é com a junta diaconal ou então a gente reclama isso é uma vergonha o governo não faz nada na palavra de Deus a maioria dos mandamentos são pessoais e não institucionais e isso não é uma atitude que está ou não em nós se não está em nós dobremos os joelhos e vamos aprender aquilo que está na palavra de Deus a Bíblia nos diz que nós devemos aprender e apenas já caminhando para a conclusão nós temos muitas tragédias na terra às vezes como eu disse a pobreza sistêmica estrutural às vezes são tragédias a Bíblia diz que no mundo Jesus nos ensinou nós passamos por muitas aflições e nós temos que ter ânimo e é o mesmo Cristo que diz dai dar-se-vos-á boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão porque com a medida com que tiveres medido vos medirão também nós temos aqui algumas fotos daqueles desabamentos lá no Rio de Janeiro isso em alguns anos atrás ali em Nova Friburgo e aquelas áreas e lá na Bíblia nós vemos que em Romanos 15 e 26 Paulo registra que houve uma coleta em benefício dos pobres a prova e a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dos santos que vivem em Jerusalém Jerusalém estava debaixo de grande perseguição havia carência havia pobreza os irmãos demonstraram solidariedade em 1 Coríntios 16 1 Paulo diz quanto a coleta para os santos fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia e em 2 Coríntios 8 1 a 4 também irmãos nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza de sua generosidade porque eles testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos o que fazer irmãos com relação a tantas tragédias o que fazer com relação a questão dos refugiados que é uma tragédia global e há um texto que está rodando na internet do Franklin Ferreira sobre os refugiados da Venezuela e a situação de carência lá no estado de Roraima eles estão indo aos milhares e sendo trasladados de lá para outras regiões do nosso país e parece não sei quando é que nós vamos ver o fim disso qual deve ser então o nosso papel na tragédia do rio covas coletivas foram abertas assim para aqueles que pereceram ali muita dor muita necessidade de solidariedade e de ação do povo de Deus concluindo refirmo reafirmo que não estou pregando teologia da missão integral mas não podemos abdicar nossa responsabilidade em auxiliar nós temos resultados visíveis onde o evangelho foi pregado transformações profundas exemplos de solidariedade auxílio nas tragédias alfabetização respeito a família as leis leis mais justas maiores oportunidades de educação a todos maior progresso social menor pobreza menos pobreza onde o evangelho foi pregado as condições sociais melhoraram porque o povo de Deus se aplicou em cumprir aquilo que a palavra de Deus quer o evangelho no lar é retratado naquele verso que nós lemos no começo e com ele nós encerramos e eu queria que lêssemos mais uma vez vamos ler fui moço e já agora sou velho porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão que Deus nos abençoe e nos auxilie a sermos cumpridores de sua palavra nessa área do desafio social do desafio social